Tá ok, tá gostosa, então joga pro pai Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Essa marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu rabetão Toma, 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 toma Bolaê, diz aê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, faz o que quiser fazer Bolaê, diz aê, faz o que quiser fazer Hoje a noite é de prazer, pode até sozinha Bolaê, diz aê, que hoje a noite é de prazer Bolaê, diz aê, faz o que quiser fazer Hoje a noite é de prazer, pode até sozinha Bolaê, diz aê, que hoje a noite é de prazer Socorro, gente, socorro Socorro, pelo amor de Deus Estou salvo, Jesus, amém Estou salvo